Maravilha, obrigado E no Facebook e nas redes sociais Ivan Sá, Ivan Sá com acento no A Tanto no Face quanto no Face e no Youtube também Tá lá meu canal no Youtube Sá, acento no A, Ivan Sá Maravilha, obrigado meu irmão Até a próxima, com fé em Deus aí Ivan Sá, abrilhantando aqui o programa A noite é nossa, Chiquinho Cowboy em seguida Do Nacional A onze mesmo Pra vocês essa música romântica Que tá no meu terceiro CD Pra vocês aí Simba Minha vida Sem você Minha vida Without you in my life Forever my love is you Eu quero te amar por toda a vida Sem você na minha vida Solidão Os teus beijos e abraços me ensinam Que vale a pena ter amor no coração Os teus beijos e abraços me ensinam Que vale a pena ter amor no coração Minha vida Minha vida Minha vida Without you is alone I cry Without you in my life Forever my love is alone Forever my love is alone Minha vida Minha vida Minha vida Sem você É solidão Como é bom amar Encontrar um alma gêmea E poder olhar nos olhos E sonhar Isso Isso É amor Isso É amor Você é um raio de luz Em minha vida Você é um lindo sol Sempre a brilhar E os nossos lindos momentos de amor Me dá certeza que pra sempre vou te amar E os nossos lindos momentos de amor Me dá certeza que pra sempre vou te amar Minha vida Minha vida Without you is alone I cry Without you in my life Forever my love is you Without you my life is alone Forever my love is you Without you my life is alone 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 Ai ai Agora Silene pode falar Ô sofrência É Tiago Martins Ele O Tiago gosta muito dessa música né Tiago Olha ai ó Tiago falou que essa música é perfeita E é mesmo Tiago Obrigado meu irmão E eu Quando eu fui gravar essa música Começaram a tirar sarro de mim O cowboy O caipira Falar inglês Mas eu fui atrás Eu fui atrás Eu falei Vou gravar Eu vou gravar E a composição minha É letra minha É letra minha Então Eu sei Eu sei o que eu faço Eu quis gravar Porque significava muito E significa muito essa música pra mim E foi um desafio Eu adoro vencer desafios Eu costumo dizer pra todo mundo assim Eu não sou filho de pai assustado não viu Eu sou Sou não Né Silene Né Seissa Lima Esse ditado Né Zé Bento Lá em Caririassu também Né Zé Bento Lá não é filho de pai assustado não né Se tá na sintonia Dá sinal de vida Zé Bento Comigo com a Viviane aí ó Mostra a cara moleque Rui Machado lá de Cascais manda abraços É Jack Thomas de Nottingham manda abraços É Katia Nunes de Leiria manda beijos Carlos Matias de Lisboa manda abraços Silvi Matou Matiu Opa De Marcela manda beijos Desculpa se eu falei errado tá Viu Silvi Obrigado Desculpa se eu falei errado É É Josi Ribeiro de Fortaleza manda beijos É Nuno Santos de Cascais manda abraços Luiz Ramos de Leiria manda abraços Diana Silva do Espírito Santo manda beijos Reinaldo Correia de Macaé manda abraços Telmo Santos de Lisboa manda abraços É Sara Gomes de Cascais manda beijos John Sober de Miami ele manda abraços Vânia Rocha de Cascais manda beijos Pedro Afonso de Lisboa ele manda abraços Pedro Afonso de Lisboa ele manda abraços Carriedin Carriedin Deve ser De Nova Iorque manda beijos Deve ser alguma francesa lá em Nova Iorque né Carriedin 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 É Carrie? Fala sim ou não, Tiago? Só responde sim ou não, é Carrie Dean É isso, né? Carrie Dean Obrigado a todos aí pela sintonia Obrigado aí pelo carinho da audiência Eu enrolo a língua um pouquinho Mas não sei muito não, viu? De vez em quando eu ligo pra Pra Seissa Lima, eu ligo Bonsoir, madame, comment allez-vous Savabian? Porque o namorado dela é lá da França Então brinco com ela também Não é, Manuel? Você tá na sintonia também, Manu Carlos Aquele abraço aí na França Odete Silva também na França Abraço a vocês E lá na Itália, né? A família Montressoli Obrigado pelo carinho da audiência E São José dos Campos Eita! Zé Augusto e Gilson Soares Aquele abraço a vocês Obrigado pelo carinho da audiência E Deus é conosco, claro E o Tiago tá dizendo que é isso mesmo É Carrie mesmo, né? Din, obrigado Tiago Tiago Martins, parceiro, amigo Amigo mesmo no coração da gente Obrigado Tiago E agora vem aí Com muito carinho, né? Eles vão cantar duas músicas Matando a saudade Dessa dupla Que fez tanto sucesso Com essas duas músicas aí Eu vou trazer agora O duo nacional Que é Vanderlei Souza E Viviane Souza Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Viviane Venha, venha Pega o microfone Deixa eu pegar pra você aí Aqui ó Esse aqui Ó Ô Chiquinho Liga aqui o microfone Pro Vanderlei O que que tá desligado Chiquinho Ó Deixa o Chiquinho vir aí Vanderlei Ó Tá desligado Chiquinho Tá sem o fio Ah não O cabo já tava desligado Vanderlei Deixa o Chiquinho vir aí Enquanto isso Gente Eu quero agradecer aí Mais uma vez Nós vamos falar daqui a pouquinho Eu e a Viviane Aqui O Vanderlei Daniel Mar Nós já falamos no ar aqui A premiação né Chiquinho Mostra aí a premiação Da Viviane Como produtora No momento A melhor produtora De TV Web Viviane Souza E eu tô feliz Vivi Por você Obrigada Parabéns Oi Não pode ir passando Quando chegar na Vivi Você para Dá um break aí E na Rádio Ervalha também né Não Tira esse cara aí Esse cara é o cowboy aí Eita Tá em tudo Vai pulando Vai pulando E aí Vanderlei Conseguiu sintonizar Alô Alô Oi 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 E a Maria José né Maria José Ela foi premiada também E essa quem ela é É a Dani Dani Pessoa Dani Pessoa Parabéns Dani Pessoa Também pela Sua indicação Amaral TV E por ela ter recebido Essa premiação né E tá aí Viviane Produtora Viviane Souza Parabéns Viviane O que você tem a dizer Para a Web Awards Portugal E toda a equipe né E o seu presidente lá Que é o Jorge Pontes E também E através do Jorge Pontes Todo o pessoal envolvido A organização inteira A comissão julgadora Só tenho muito que agradecer E agradecer por estar De olho no meu trabalho Eu faço isso com muito carinho Com muito amor E com muita dedicação Só isso Gente eu só quero dizer Uma coisa a vocês O trabalho sério de uma pessoa Só pode resultar coisas boas Para ser produtora Ou produtora de TV Ou de rádio Seja o que for Não é a pessoa Só pegar quem ela já conhece E agendar É a pessoa descobrir talento Como a Viviane trouxe hoje Esse menino O Ivan Ele já tinha aparecido Aqui na Amaral Mas ela se lembrou E a gente lembrar De quem faz um trabalho bom E lembrar das pessoas Que agradam ao público Eu nem sabia Na verdade Eu nem sabia Que ele tinha vindo Ele já tinha vindo aqui? Não Não sabia Então Eu fui atrás mesmo Sem saber de nada E foi E agradou Você viu o elogio De todo mundo Com certeza E também Agora vira a página aí Vira a página Aí ó Rádio Hervalha Vanderlei Souza Parabéns Pela indicação E pela premiação Então Mas isso aí Que não eu falei Eu não sei nem Como é que os caras Colocaram lá Mas acho que o Tiago Martins Ele está acompanhando lá É uma empresa É uma empresa idônea Então Foi colocado E vou ler Beleza Claro Inclusive Eu não ia falar Mas eu vou falar Inclusive Tem engraçadinhos Que falaram até Que seria coisa minha Eu não preciso disso Garanto a vocês Que se eu pudesse Eu não estaria nem nisso Por quê? Porque eu não tenho Por que colocar Uma panelinha Eu não sou de fazer panelinha Está muito poderosa Né Vivi O pessoal está achando Que você tem muito poder Na mão Fazer o que? Gente Eu postei no meu face Assim Que só os amigos Verdadeiros Curtiriam Quando eu Indicaram A indicação Chiquinho Joga para essa outra câmera Aqui Só para vocês verem Mais ou menos O certificado Joga na outra Queixinho Na de cá Na outra Na outra Aí Vamos ver se eu consigo Aqui né Chiquinho Está aqui É que tem muitos Aqui comigo Na verdade São quatro São quatro Meus Um da Viviane E um da Rádio Ervalha É isso aí Vanderlei Souza Olha Está aí Só para vocês O Zé Bento Recebeu um desse Cada um Recebeu Um Vamos chamar um diploma Um certificado Um certificado Da 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 premiação Do reconhecimento Do trabalho De cada um Que foi escolhido Pela comissão Da Web Awards Portugal Se alguém tiver dúvida Entra em contato com eles É só entrar no site deles E esse aqui Eu quero conferir É Esse aqui é da Amaral TV Amaral TV Joga aqui de novo Chiquinho Volta aqui Olha aqui gente Amaral TV Está vendo lá Eu estou muito feliz Porque muita gente Critica Amaral TV Enquanto eles estão criticando Amaral TV está crescendo E ficando a primeira no ranking Não é? Segura aqui Amaral TV Viviane Por um momento Só está faltando O da Rádio Ervalha Porque ele não estaria presente hoje Mas Então está aqui Esse aqui é o da Viviane Souza Como produtora O Vanderlei Vanderlei Vamos comemorar com o meu aqui Os quatro Fica sendo da Rádio Ervalha Junto comigo Você está junto mesmo Eu estou com o quadro aqui Então Mas tudo bem Antônio Isso aí é Esse certificado É importante Vanderlei Porque é um reconhecimento Que a sua rádio Que você sabe fazer uma programação Na Rádio Ervalha E a música que o povo gosta Então eu até queria deixar o Tiago Martins Aproveitar a oportunidade Tiago Ele está assistindo lá Está ligadinho Então Tiago Eu até aí Eu conversei com o Wesley ontem Ele falou Vamos esperar mais um pouco Porque eles estão fazendo Uns acertos lá na rádio Em termos de site Algumas partes técnicas Para melhorar a qualidade E para a gente fazer programa vivo Não A parte de qualidade Veja bem A parte de site A qualidade de som não Porque ela está muito boa E ele falou Porque é o seguinte A partir do momento Que estiver tudo funcionando Mais ou menos Digamos Dentro dos conformes Aí fica até mais fácil Por exemplo Ele vai passar Digamos por você Eu passo lá para você Os dados lá da rádio E você vai tentar Sim Fazer a configuração direitinho E na minha casa Eu vou fazer um programa Na Rádio Ervalha Que vai sair simultaneamente Não Ele pediu para esperar Mais um pouquinho Eu estou aguardando Em segunda-feira Eu vou ligar para o rapaz Vou ver com ele Como é que pode Mas de qualquer maneira É o seguinte O importante Quando começar E espero que dê tudo certo Cada um vai ter oportunidade De fazer O Thiago vai fazer Um Com certeza O Zé Bento Também tem interesse Fazer Mas o principal O principal É que a Rádio Ervalha Está de parabéns O seu trabalho Está de parabéns E foi reconhecido Chiquinho Joga de novo aqui na câmera Eu quero mostrar Na verdade Na verdade Eu fui indicado Em quatro módulos Né Como apresentador Programa Música E cantor Eu só posso dizer a vocês Uma coisa Eu nunca me julguei Melhor compositor do mundo Melhor cantor do mundo Melhor apresentador E melhor cantor Se me reconheceram Em primeiro lugar Eu agradeço a Deus Em segundo lugar Em segundo lugar A todos Que fizeram parte Do julgamento A comissão julgadora Os jurados E todo mundo Que reconheceram E acharam O meu trabalho Bom Né E me deram A grata satisfação De ganhar Eu fui quatro vezes Indicado E ganhei Né Eu fui certificado Das quatro Posições Que eu fui Indicado Então Essas premiações Em primeiro lugar Eu agradeço a Deus Em segundo lugar Eu divido com a Maral TV Viviane Souza Wanderlei Souza Seissa Lima Agora Silene Amigos Amigas Que curtem Que divulgam Antônio Carlos do Calvói Aos internautas Do Brasil e do mundo Que ficam sintonizados Dando essa audiência No programa A noite é nossa Ao meu fanpage Lá de Portugal Beijo no coração De vocês meninos E meninas Obrigado Beijo no coração mesmo Obrigado pela força De vocês ficarem Compartilhando meus vídeos Compartilhando o programa Fazendo comentários E vocês Se empenharam E vocês continuam Divulgando o nome De Antônio Carlos do Calvói Obrigado E a todos vocês Que eu falei o nome Agora há pouco Obrigado de coração Obrigado mesmo Põe aí Chiquinho De novo mais uma vez Aí agora Põe todos Todos Do começo ao fim Vamos lá Zé Bento Melhor Programa E melhor Radialista Da TV Rádio Web Raimundo Programa Alvorada Sertaneja Empatou Com o Zé Bento Juntos e misturados Zé Bento Ele recebeu duas premiações Como melhor programa E melhor Amaral TV Locutor Amaral TV Reconhecimento maravilhoso Amaral TV Toninho Flaviano Toninho Sanfoneiro Também ele foi Recebeu a distinção Ele recebeu essa distinção Também O pessoal tem sempre visto Também A empresa já vem trabalhando Há um ano mais ou menos Né Vivi? Segundo o que eu sei Desde janeiro Desde janeiro? Isso Então praticamente Oito meses Nove meses Fazendo levantamento E olhando O Toninho Devido aos programas Que fizemos ao vivo Ele se destacou muito Aqui como pessoa Como ser humano Como músico Ele é maravilhoso E como cantor Ele é um ser humano Fantástico na verdade Muito Tira o meu chapéu Para o Toninho E para todos Que estão aparecendo aí E aí você está vendo O Toninho Carlos Como melhor música Melhor programa Melhor cantor E melhor apresentador Eu só tenho que agradecer Eu não me julgo melhor Que ninguém Mas se me veem assim Fico feliz E aí ele Meu querido amigo Também a distinção aí Daniel Martins Que é o meu querido Irmão amigo Daniel Mar Artístico é Daniel Mar Também a distinção Merecida Inclusive uma foto Que ele tirou Na igreja Na TV Sinec E aí A Bianca Minha querida Bianca Lima Ela melhor Revelação Revelação jovem E graças a Deus Ela foi vista Aqui no programa Primeira vez Esse programa Antônio Carlos do Cowboy A noite é nossa E Bianca levou o prêmio Também merecidamente Parabéns Bianca Lima Vamos lá Chiquinho Antônio Carlos do Cowboy De novo Pode virar melhor Cantor No caso Esse aí Simbora Chiquinho E aí Mônica Bandeira A Mônica Bandeira Mônica Beijo no coração Parabéns a você também Por essa premiação Fala um pouquinho Fala um pouquinho da Mônica O trabalho dela Não conheço ainda Ela faz o que Chiquinho Eu não conheço o trabalho Da Mônica Mas não sei se ela é apresentadora Ela é cantora No caso Ela canta Eu sei que ela canta Mas não sei se ela apresenta também Ou não Mas parabéns a ela Essa é a Gisele Já E sucesso E a Gisele Já É isso? É Gisele Já Já Isso Deve ser né Cantora Via web Parabéns também a você Gisele Que sucesso sempre pra você E aí como melhor apresentadora Antônio Carlos Cowboy Pode virar Chiquinho Simbora Maria José Da TV Tarumã também né Como apresentadora da TV Web Parabéns Maria José Você o Tony Também que sinceramente É um casal maravilhoso Amigos no meu coração E essa aí a Dani E a Viviane Tá aí ó Né E agora Claro Pra alegrar Esse momento Cantar bonito aqui Do Nacional Vanderlei E Viviane Souza Papai E filhinha Simbora Ha ha Aô Essa eu gosto hein As mocinhas Da cidade São bonitas E dançam bem As mocinhas Da cidade São bonitas E dançam bem Dançam bem Dançam uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dançam uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Simbora do Nacional Simbora do Nacional Simbora do Nacional Vou buscar em paz Vou buscar aquela linda Moreninha Para mim Viver em paz Fui a casa da morena Pedir água Perder água Pra beber Fui a casa da morena Perder água Pra beber Não é sede Não é nada Moreninha Vim aqui Para te ver Não é sede Não é nada Moreninha Vim aqui Para te ver Aí sim Lula Nacional Aqui no programa A noite é nossa Vanderlei Viviane Simbora Embora seu pai Não queira Que eu me case Com você Embora seu pai Não queira Que eu me case Com você Mas depois de nós Casado Moreninha Ele vai me Contender Mas depois de nós Casado Moreninha Ele vai me Compreender É do Nacional Sorta outra Chiquinho Gente Bom demais Vanderlei Viviane O programa chegando Na reta final E a Selene Tá falando que você É linda Obrigada Vivi Obrigada Moreninha linda Simbora Vandelei Viviane Ruão Nacional Brasil Nuno Meu coração Meu coração tá pisado Uma flor que murcha e cai Pisando pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a crescita em lembrança Adeus 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 para nunca mais Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso Não é preciso cantar Não é preciso cantar A paixão nasce no peito Pode se dar de no olhar Você nasceu para outro Eu nasci para te amar Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Eu tenho meu carmarinho Quer cantar Quer cantar Quando me vê Eu canto Por ter tristeza Canário Por padecer Da saudade Da floresta Eu saudades De você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Sim, ó! O O Nacional Abrilhantando o programa A noite é nossa Vandelei Viviane Souza É isso aí Obrigado, Vandelei Obrigado, Viviane Eu quero mandar aqui Vamos aproveitar os últimos minutos, né? Silene, obrigado Ela falou que dá até vontade de dançar, né? Então dança, ué! É... E ela tá me chamando de um nome aqui Eu não vou falar não Porque eu sou pão-meiresta Me chamando de porco, é? Sai fora, meu! E você, eu não vou falar Que você é bambi também, viu? O Tiago Martins Tá dizendo que é o seguinte, ó A Web Awards Portugal Vai mudar a diretoria E o Tiago é candidato, tá, gente? Então eu vou torcer Pra que ele se torne O presidente lá da Web Aí sim Aí sim Vai ficar muito mais contato direto Quem tiver dúvida Vai poder esclarecer Muito mais fácil, né? Oi, Vandelei Prevido mandar um abraço Lá pra Silene Ramos Lá em Giparaná Da Rádio AM Tá ligadinha Para as amigas dela E minha amiga também A Simone Solange Souza A Sônia Duarte E eu tenho vários amigos Lá ali na região Ali na cidade De Giparaná E o Maldônia É, Cacoal E aqui tem um monte de gente ainda José Nunes lá de Cascais Ele manda abraços Ricardo Lima de São Paulo Ele manda abraços Francisca Borges de Coimbra Manda abraços Marco Ferreira de Lisboa Manda abraços Suzana Vaz de Cascais Manda beijos Marcela Santos de Terezina Manda beijos também Obrigado a todos vocês Que estiveram sintonizados Com o programa A noite é nossa Dá duas ou uma Então, vem pra cá Daniel Mar Pai, mandar um abraço Pode mandar, pode mandar abraço Manda um abraço pra Glorinha Lá em Coimbra Que é uma Ela não perde um programa Só quando não dá mesmo A Emília Lopes Lá em Hervalha Maravilha A Neia Luz Um beijão pra ela Beijão pra todas Enfim, a todos os internautas Lourdes Pontes Lá de Campinas Toninho Sanfoneiro Teninha Coelho Lá em São Bernardo do Campo Maravilha Socorro em Santo André Enfim, tudo pessoal Maravilha Beijo a todos Obrigado pela audiência Do programa A noite é nossa Eu quero sinceramente De coração Agradecer a cada um De vocês que estiveram Essas duas horas Que passaram rapidamente Né gente Obrigado Obrigado a vocês Obrigado Vanderlei Eu que agradeço Deus abençoe Vanderlei solo E Vanderlei duo nacional Obrigado Vivi Minha amiga parceira Obrigada eu Parabéns Ivan Sucesso Vai em frente irmão Obrigado E eu espero que seja Um sucesso enorme E você meu irmãozinho Parabéns pela indicação Sua também Sucesso sempre pra você E sempre junto Misturado Bora Como diz o Zé Bem-vindo Junto e misturado E parabéns a todos Que foram premiados também Tiago Que você se torne o presidente Da Web Urdes Portugal Simbora Tique Simbora 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 Vem tá Vem menino Tá comigo Tá com Deus Não tem perigo Se você tem inimigo Diz que é amigo meu Eu sou convói Sou o rei desse pedaço No revólver e no laço Ninguém é melhor que eu Podem até chamar a mim De convencido Porém medo de bandido É coisa que eu não conheço Sou mais valente que pareço Olhem pra mim Minha cara de mal Eu sou tal, 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 tal Olhem pra mim Minha cara de mal Cowboy igual a mim Não tem igual Simbora Uhul Pior lei, 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 lei Comigo Tá comigo, tá com Deus Não tem perigo Se você tem inimigo Diz que é amigo meu Eu sou tal, 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 tal Eu sou um tal, 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 olhem pra minha cara de mal Tal boy, boy, não tem igual Tal boy, boy, não tem igual Tal boy, boy, não tem igual Não tem igual Cláudio Risse lá de Campinas me passou essa música, os meninos que compuseram, né? E lá em Portugal eles falam o cowboy novo, né? O tal, tal, né? O tal, tal. O pessoal fala que você é o tal, tal. Chávio Martins, obrigado! Obrigado a vocês que estiveram sintonizados até esse momento. Cláudio Risse, ô Chiquinho, é segunda-feira o programa dele? É dia 14, né? Na outra segunda-feira. Braço! Sucesso a você, Cláudio Risse, a toda a galera, todos os apresentadores aqui da Amaral TV, TV Sinec, todas as TVs web. Vamos em frente, gente! Vamos fazendo o melhor! E unidos, com amor, carinho e responsabilidade, chegaremos lá e nosso sonho cada dia mais se tornando realizado. Até domingo com o programa A Noite É Nossa! Tchau! Tchau! Tchau!